Olá galera, tudo bem? Olha o que nós temos aqui, esse bebezinho aqui, coisa mais linda, uma lagarta de fogo, famosa taturana, conhecida popularmente como taturana, é uma larva, para quem não sabe, as lagartas em geral são larvas ou de borboletas ou de mariposas, nesse caso aqui é uma larva da mariposa, da espécie Aquos imperialis magnífica, ela se alimenta bastante aqui na nossa região, aqui no centro-oeste, das folhas de mangueira, e aqui tem esse belo exemplar aqui se alimentando, já comeu algumas folhas, como vocês podem ver ali, e está aqui terminando de se alimentar de uma outra folha. Esses animais são a fase larval, a fase juvenil, da mariposa no caso, ela se alimenta bastante ativamente, cresce e depois entra em um estágio de pulpa e passa pela metamorfose, e aí se transforma na fase adulta que é a mariposa no caso dessa espécie. Esses animais aqui, as taturanas, lagarta de fogo, elas tem esse nome, como o termo taturana vem do tupi, da língua tupi, uma língua nativa aqui do Brasil, da tribo indígena do Brasil, onde tata significa fogo e rana semelhante. Isso vem da sensação de quando você encosta nesse animal, ele dá uma sensação de queimadura, daí esse termo, os indígenas colocaram o nome de taturana, semelhante ao fogo, quando você encosta nela é como se fosse um animal que queimasse você, daí o termo. Por isso que a gente fala, a taturana me queimou, a lagarta me queimou. Então esse animal é um animal bem típico aqui na nossa região, se alimenta bastante, principalmente aqui da mangueira. Geralmente no pé de manga, quando você encontra um, você acha vários esparramados pelo pé de manga, pela mangueira, se alimentando das folhas. Nesse caso aqui, eu só localizei esta aqui se alimentando. Só lembrando, esse aqui é o filhotinho de uma mariposa, é uma larva da espécie Icos imperialis magnífica. E aí ela vai se alimentar ativamente, passar pela metamorfose. Ela acabou de se alimentar, agora ela está ali se movimentando, procurando outra folha. Ela está virando, vai procurar outra folha para se alimentar. Ela acabou com a última que tinha aqui na ponta desse galho, e agora ela vai procurar outra folhinha para se alimentar. Esse animal causa muitos acidentes. É um animal venenoso, ele tem aí no seu corpo várias glândulas de veneno, e aí quando você encosta nela, esse veneno, que na verdade são substâncias tóxicas, vai entrar em contato com sua pele, causando aí as dores, a sensação de queimação. Em alguns casos, pode levar inclusive à morte, dependendo da espécie. Esse animal aqui, por ser um animal bonito, algumas crianças veem esse animal no chão e acaba tocando e sendo, acontecendo um acidente. Aí é muito importante orientar as crianças maiores, para tomar cuidado. Você vê algum desses animais não tocar, e tomar um cuidado maior ainda com as crianças menores, que não conseguem entender. E se acontecer algum acidente, catar esse exemplar, colocar num material, num frasco, e levar para o hospital, para o médico identificar. E tomar as providências necessárias, né? Fazer a medicação correta, para combater os sintomas e evitar aí um prejuízo maior para a pessoa. Então esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. Coloca aí se você já viu esse bicho na sua casa. Um abraço, até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.